Os gráficos estão aqui, resolução, não configurei nada, vou deixar a sorte, o áudio, volume de música na metade como de costume meu. Aplicar e... novo jogo. Olha, solo ou tela dividida, online com amigos ou online público? Vocês querem solo ou online público? É capaz de fazerem tudo, a gente nem fazer nada, se eu botar online público. Bom, vamos botar inicialmente solo, porque senão já vão fazer coisas na nossa frente. Jonathan, eu nunca pensei que existia tal coisa como nos outros. Jonathan, digo, meu pai costumava dizer isso, talvez por causa do trabalho dele. É, vai saber. Legenda rápida e pequena. Provavelmente você se perguntando por que eu estou dizendo isso. Bem, digamos que acidentalmente eu entrei em um dos seus mundos. Então, aqui eu estou tentando desvendar seus segredos, ou devo chamar... Jonathan, Jonathan, eu vou abrir a porta. Oh, sim, eu quase esqueci. Ah, sim, eu esqueci. De alguma forma, ela estou conversando com castores? Sim, eu não entendo. É, eu também não entendo. Come in. Wake up, sleepyhead! Estamos chegando em War Riots! Será que eu estou em Halgrat? Esse é o Harry Potter? Tivemos nosso primeiro contato? Digo, humanos e Débirous? Não sei, mas eu posso te dizer uma coisa. Eu conheço uma coisa, eu conheço uma pessoa que pode ajudá-lo a encontrar o que procura. Cara, o gráfico está muito bonito, eu estou impressionado. Está pensando em Sarcy. Débirous também. Olha, Pocahontas! Harry Potter e Pocahontas vão namorar? O que é que ele não tem mãos? Short e Little? Eu gostaria de apresentar o Jonathan. Ele é humano que nem você. É, oi Almica. Oi Almica. Ah, sim, ele meio dorme demais. É, ele meio dorme demais. Oh! É, preciso da sua ajuda, talvez vocês possam se unir. É, barriguinha sarada, filha. Mas como eu posso exatamente ajudá-lo? É, é difícil de explicar, mas podemos conversar quando chegamos lá. Olha essa água, que bonito. Olha o gráfico lá do fundo, muito bonito. Nossa, os cortes para a Scotsin. Eu me enxerguei muito! Ah, eu falo com o castor, com o ursos. Hã? Por que? O que está acontecendo? Bem, eu só vim do corte, e o capitão pareceu um pouco perturbado. Acho que ele está um daqueles dias, mas você não ouviu isso de mim. Ok, não se preocupe com isso. Eu vou ver com ele. Ok, não se preocupe com isso. Oh, Almica, você sempre está salvando o dia. Sim, sim, você está bem-vindo. Conquista alcançada. Lá, doce lá. Cheguei na casa do Shrek. Os jogadores precisam desbloquear novas habilidades, encontrando blá blá blá. Dragonfly, olha, tem um local de pouso de libélulas ali em cima. Habilidades são necessárias para completar quebra-cabeças. TAB, menu de jogo. Bem-vindo ao War Island. Jonathan Mika Sark finalmente se encontra. Um velho amigo de Almica disse ao grupo que o capitão está um pouco perturbado e precisa de ajuda. Siga para o Forte de Abiru. Olha, habilidades já temos duas aqui. Flecha especial e tiro de besta. E tem Sars e Almica também. Então, temos três guerreiros aqui. E o urso é nosso amigo também. Tá. TAB. Beleza. E como é que eu mudo pra jogar com o outro? Não. Muda não. Se muda, eu não sei. Isso aqui, pela lógica, Será que isso gasta? Olha, tem um ratinho lá dentro andando. Ah, tá. Calma aí. Aqui é com ele. Vamos continuar. Aqui é com ela. E aqui é com o bicho. Beleza. Tá, e... Show. E aonde que eu tenho que ir, eu devo ter que ir... Lá pra... Pra setinhas. Ah, eu posso me jogar na água? Opa. Até agora eu não vi um aviso do Mobut. Isso pode ser útil. Novo ponto de habilidade de Jonathan coletado. Vá pra bandeira mais próxima, pra blá blá blá. Não sei. A velocidade é muito rápida. Bandeira mais próxima, Aqui tá... Outra caixa. Que eu posso pegar alguma coisa. Por que que não tá quebrando? Estranhamente, e eu não pego as flechas, mas... Habilidade de possuir necessária. E... Habilidade... Flecha penetrante ou ponte de coda. Crie pontos que permitam acesso aos jogadores a atravessar. Fortalece a flecha e termina que vários alvos em uma única linha. Cosão danos... Habilidade de coda. Irizza à frente. Ela agarou o pescoço. Atrai. Acerto de Kiko. E plantas. Bom, eu não vou gastar por hora o meu pão de habilidade, porque eu não sei o que eu vou precisar. Tá, vamos lá então de volta para a bandeira que ele falou para ir. Não tem shift para correr, calma aí. Um ponto de habilidade disponível, safe. Eu não posso descer por aqui, eu sou obrigado a descer ali. Tá, ele está sugerindo, mas eu gosto... Ah, ele está sugerindo essa aqui, eu vou pegar, obviamente. Porque ele já sabe o que é melhor para mim, eu não, né? Lembrando que esse comecinho é sempre um pouco mais enjoado, porque isso é um tutorial. Pronto para a ação. Ponte de corda. E aí, como é que eu vou... É assim? Tá, como é que eu vou fazer uma ponte de corda? Jura? A ponte de corda é essa merda? Tá, venham na minha ponte. Tá, venham na minha ponte. Forte de abiru. Aonde no ponte de abiru? Bom, é mais fácil a gente se jogar lá de cima do que... Ah, agora entendi. O que que falou? O Jonathan pode usar suas flechas para acionar objetos. É, mas aí tem que ser... É, mas aí tem que ser... Ah, legal. Ah, tá. Tranquilo, Indy. Pô, Indy. Achei que você ia dar a solução aí para os nossos enigmas. Ah lá. Gente, eu acho que a gente precisa cortar aquela corda, mas como? E aí? Como? E se a gente... Vamos lá. Tá, você teoricamente... Nossa, tá ficando escuro isso aqui, hein? Tá. Cara, como que... A corda tá piscando, isso já tá mostrando que... Deve ser alguma coisa por aí mesmo. Agora, eu gostaria de uma iluminação. E... Cara, se tacasse aquilo e pegasse fogo na corda... E aí? Cara, você pode usar a corda... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha só, moleque. O cara podia ficar de dia de novo, facilita a gente enxergar. Gente, aceito soluções aí, hein? Engasguei nesse enigma aqui, como é que é? Eu não diria nem que isso é um puzzle, mas como que a gente vai... Eles deram ideia ali... Eles deram ideia da gente poder... Olha lá, e a corda está realçada, então isso é fato. A gente tem que tirar aquela corda dali. Como? Eu estou no meu marco. Tem um chinelinho ali. Agora, aonde que a gente... Opa! Ah, nossa, uma coisa simples. Jonathan, você sabe que na verdade todo mundo na escola me chamava assim, então tudo bem de verdade. A maior dificuldade estava em estar escuro e a gente não enxerga nada. Ah, patético. Nova bandeira de controle, fonte de abril. Isso aí provavelmente deve ser os teleportes que você tem liberados. E está aqui a bandeira de controle nova. Opa! Atirar por quê? Entendi. Ah, tá. Jura? Isso aí provavelmente deve ter a lógica de ir para frente ou para trás. Capitão, oh, finalmente vocês estão aqui. Vem aqui, Err... Ahn... Estranho. Dabiru viu... Cala a boca, Capitão. Eu não terminei. Então, como eu estava dizendo, fomos cercados pelo exército dos malditos gatos durante a noite por algum motivo. Nosso farol está quebrado. Ok, temos castores falantes e um exército de gatos? Não. Mas é só isso, mulher. Deu fora daqui. Oh, ele é tão mal comigo. Ele é sempre assim. Ele é sempre assim. É, é sempre assim. Sim, mas como que a gente vai atravessar? Bom, fale com meu amigo Gabriel. Ele é dono do Chelsea. Ele pode te levar até lá. Show. Concluído. Nova missão disponível. Conserte o farol. Salvando o jogo. Ele salvou ali. E... Vamos ver se ele vai me pedir alguma habilidade. Tem a tirar aqui também. Beleza. Agora, aonde que é esse que ele me falou para ir? Ele falou para eu ir. Aqui. Não é aqui. Não é aqui. É aqui? Não. Uau. Nota forte de abrir o coletado. Vai ter as bases próximas para... Legal, legal. Pegamos uma notinha. Aquelas itens para colecionar, né? E... Onde que está o nosso objetivo? Está lá. Vamos lá. Dei a volta aqui. Um gráfico muito bonito. Olá. Vocês estão interessados em dar uma voltinha em uma bebê preciosa Chelsea? São cinco pratas cada para ver as belas ilhas. E já está me cobrando. Uau. Ficou de dia. Agora o gráfico está bonito. Só falta um fade out. Não, não ficou de dia. Tá, então a gente já está em um local diferente, é isso? Só falta um filme. Ah... Ó, é verdade. É, sabe? Talvez isso. Calma aí. Calma aí, o Saci é orção. Carmei. Carmei. Não, não é! Carmei. A habilidade de arrancada necessária, eu sabia que a gente ia precisar. Só que a gente não tem ponto para isso não, tá? Então... Então tem que fazer qualquer meta que ganhe pontos. A habilidade de possuir necessária. Será que ele... Teoricamente dava para ir por cima, mas eles não querem que a gente vá, então... Eu vou perguntar a ele... Não, eu não quero viajar de volta. Vá até a bandeira mais próxima para renascer. Jonathan, renasceu. Como assim renasceu? Cai na água. Morre, é isso? Tá louco? Tá, aqui tem uma barreira. Não é para passar. A bandeira está aqui. Ó. Estranho. Ninguém liga, deu uma flechada nele. E... 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 Ela não vai dar. Ele também não. E... 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 E da... Agora, o que que eu tenho que fazer aqui? Habilidade e arrancada necessária, isso eu já sei. Agora, qual é? Ok, estou no meu caminho. Pronto para a ação. Vamos lá. Ó, ele tá aqui. Tá, com sete farol. Os gatos conseguiram entrar secreta... Ah tá, não é para fazer essa agora. Os gatos conseguiram entrar secretamente na ilha durante a noite devido a uma falta de energia do farol. Jonathan, Sars e a Mika foram designados pelo Capitão do Forte para ir até ele resolver o problema. Então, nós já encontramos o caminho para a ilha do Flarol e agora explore a caverna. Só que para a gente explorar a caverna, precisa daquela bodega. Ó, perigo, tubarões. É por isso que ele reclama ali. Aqui parece que tem um cadáver de um tubarão ali, é isso mesmo? Não. Caraca. Vamos começar com isso! Tá, aqui está me botando a seta para lá. Aqui diz que é o primeiro passo, digamos assim. E habilidade possuir. Flecha penetrante e disparo triplo. Montar. Ó, montar. Provocação. Então, ele tem... Ó, possuir é uma habilidade da Mika. Boa! Boa! Ah, moleque! Isso aí! e aí 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 eu não entendi jura que vai ser esse barco borr pool ha i i ae e ae- aí e aí onde ele não está deixando eu entrar mais para lá Tem uma Dragonfly lá em cima voando, uma buboletinha. Eu não acredito que eu teria que entrar aqui para não fazer nada. Olha lá. Não faria sentido mesmo. Será que já liberou algum ponto de habilidade? Não. O Sars, que é o urso, tem a arrancada, que é a habilidade que eu preciso para abrir aquela outra coisa, mas eu não tenho pontos para abrir. Estou na minha marcha. Então, o resto é saber se... Opa! Pegamos aqui uma nova. Vá até a base mais próxima para rastreá-la. E vai... Jonathan morreu. Jura? Jura? Ele morreu. Deixei ele na água. Ele foi pego pelo jeito. Que absurdo, gente. Esse ponto só pode ser adquirido por Sars. Então, imagina se aparecer um que só pode ser adquirido pelo outro. Novo ponto de habilidade, Sars coletado. Vá até a bandeira mais próxima para desbloquear as habilidades. Mas a gente já sabe a habilidade do Sars, que a gente precisa, é a arrancada. Mas só vale se tiver na bandeira. Opa! Jonathan renasceu. Ele caiu do céu. Ah! Era essa a esperança que eu tinha. Muito bom. E cadê a bandeira? Um ponto de habilidade disponível. Muito bom. Arrancada é a habilidade que a gente não precisava. Se você investir nas habilidades erradas, dá treta. Boa, moleque! Ixi. Sars pode atravessar a ponte de corda enquanto carrega alguém. Boa, moleque! Isso é bom! Boa, moleque! Ah, tá. Agora que eu saquei. Eu vou te atingir. Ah! 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 Que bizarro. Vamos lá! Não! Não é! Ah, eu não entendi a habilidade ponte de corda. Aí seria o meu amigo aqui. Sai da frente, senhor! Não, puta merda! Estou na minha marcha! Tem mole, mas não tem problema, pelo jeito basta a gente chegar perto da bandeira mais próxima. E, ah lá, todo mundo caiu do céu, show de bola! Vamos botar uma ponte de corda. Tá, aí é a pergunta. Vai, imbecil! Boa! Aqui, se a gente precisar subir... Perigo, para lá é perigo, tem tubarões. Então, com certeza não é legal a gente se meter. Opa! Cara, que local bonito! Muito bonito! Nova bandeira de controle! Tenda do Dabiru no farol! Olha a bandeira! Show de bola! Oh! Oh, oh! Vocês são... Ah, aparentemente alguns dos gatos se invadiram o farol na noite passada. Os gatos? Eu acho que vocês não entenderam. Não foram eles! Tem essa aranha gigante que mora aqui! Ih! Espera, o quê? Sim, meu amigo Luke! Veja só, ele trabalha no moinho de água acidentalmente e abriu o portão. Tá tudo bem, vamos ver o que está acontecendo. Vamos colocar esse inseto em seu devido lugar. Mas tenha cuidado, ele é muito, muito grande. Descubra o paradeiro da grande aranha. Bom... Tá aqui já. Eu precisava de uma lanterna, né? Eu não tô... Será que ela... É... Primeiro lugar, eu não tenho ideia de onde que eu tenho que atirar. A alavanca de controle deveria ser realçada se eu passar o mouse nela. Eu não tenho cuidado... É... Ah... Cadê? Nossa, que dureza! Mas não seria isso? Vamos continuar! Tá, aqui tem mais coisa para ver em cima e é um. Jonathan pode usar suas flechas para prender as âncoras e balançar com impulso. Pronto para a ação! Opa! Muito bom! E agora? Os meus amigos como ficam? Não, eu dou a volta aqui para eu poder abrir. Ah, moleque! Tá certo! Podem vir, meus amigos! Tem, inclusive, um bagulhete aqui para pegar. Esse ponto só pode ser adquirido por a Mika. Pega aí, a Mika! Ah, vai até a bandeira mais próxima para desbloquear a habilidade para a Mika. Cara, que visual bonito! O gráfico é espetacular! Bandeira mais próxima... Ahn... Aí eu fico com receio. A bandeira mais próxima tinha uma ali? Tinha! A gente tem que... Tem que ir lá na bandeira. Tem que ir lá na bandeira. Para poder pegar a habilidade, porque muito provavelmente essa habilidade vai ser necessária. Ahn... Já está aqui. Eu não sei se eu preciso do acerto de Kiko. Ou de plantas. Então vou ter que voltar lá para ver o que vai rolar. E aí? Moleque! A teia é muito bem feita! Que bonito! Que realça! Opa! É, mas ainda falta a aranha. Está aí embaixo. Milhões de aranhas pequenas! Oh-oh! Boa! 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 Agora é que complica a coisa. E agora? A grandona Jonathan pode acender flechas usando fogo. Fleta penetrante e aí como é que eu vou acender a flecha usando fogo? Uh, um pouco de ajuda? Uh, um pouco de ajuda? Uh, um pouco de ajuda. Pronto para a ação. Ok. Vamos lá. Olha lá, ele dá o dano lá em cima. Nossa, é ruim, hein? Ok. Ok. Vamos pegar o dano. Aqui onde a gente veio? Ou para onde a gente vai? Eu acho que é onde a gente veio. É onde a gente veio. Aqui é o dois. E a gente entrou aqui, teoricamente algum lugar devia ter uma placa do 3. Ah, tem uma passagem aqui, mas é a mesma que a gente veio, o inferno. Agora o Hesh pergunta, ele falou que eu posso acender flecha com fogo, como? Portada das flechas, vários alvos, a Almiga ta com ponto, eu não sei onde que eu vou usar. No momento a gente ta no concerto o farol. Descubra o paradeiro da grande aranha. E agora? Cara, só tem teia aqui e teia lá. Essa da parede e essa daqui. E se eu entrar nesse lago maravilhoso, será que eu consigo botar a flecha aqui? Ele falou que dá pra eu acender a flecha. Eu to passando com ela no fogo e eu não to conseguindo. Bom, aqui é outro local que a aranha pode estar. Ok? Eu não to sabendo, então vamos olhar as opções de teclado. O que mais a gente tem pra fazer? Shift esquerdo, combo. Tô? Valeu. Só o Shift esquerdo. O? Ah... Tá, aqui é o 2. Será que mexer nessa alavanca muda alguma coisa? Tá, não é pra mexer naquilo. Já tá aberto, é pra ficar desse jeito. Ué, você tá louca? Eu estou na minha marcha. Eu estou na minha marcha, eu estou na minha marcha, eu estou na minha marcha. E aí? Ok, cara, qual é a dica aqui, qual é a dica? Isso aqui é um mapa que tá aqui em cima? O X da questão é que as habilidades, eu posso investir a habilidade da almirca. Agora qual é a certa? A seira de Kiko... Vou diminuir a velocidade. Sei lá, vamos pegar o acerto de Kiko. Ela tem que ser lá perto da bandeira. E... Cara, como eu sou ruim. Tá, cadê a bandeira? A bandeira estava por aqui. Tá, ali tem a bandeira. Um ponto de habilidade, estou sabendo. Tá, eu peguei um acerto de Kiko. Boa, boa. Isso é bom. Tá, ali a caixa. Beleza... Beleza... Ahn... Tem... Arrumi com uma ajudinha. Bom, se eu abrir já aquilo ali Ok E a outra opção é o Broncão aqui Caraca Ó Os gatos conseguirem descobrir o paradeiro da grande aranha Mas eu tô tentando Aonde mais ela pode estar, gente? Tá, dali a gente veio Pra ali a gente vai Não, a gente abrir isso aqui é pra ficar aqui Tá, dali a gente vai E agora Será que não tem uma Um botão aqui nessa teia Ó, eles têm ficado muito ali Tá, dali a gente vai Tá, dali a gente vai E... Tá aqui, tá mostrando que a gente tem a bandeira ali Sapos Ó, realmente a gente precisa descobrir o paradeiro da aranha Não tem outra opção Tem que descobrir aonde está a aranha Não adianta montar aqui, será? Tá, dali a gente vai Vamos lá 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 I'm on my mark Tá, aqui Vamos lá Vamos lá A gente vai chegar na ponte Chegar perto da bandeira Que automaticamente renasce Tá Mas e aí Fica um macho-aranha 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 Vamos continuar. Eu faria uma flecha de fogo, só chegando e botando a flecha assim. Ah, jura? Podes! Nova bandeira de controle. Cachoeira. Fala aí, cachoeira. Não! Ah, meu Deus! Fala aí, meu Deus! Nossa! A vida de ninguém foi muito prejudicada, o que é maravilhoso. Aranhendo não apareceu. Vamos ver aqui a bandeirinha. Ah, aqui é o 1, né? Onde que está o 2? Ah, olha lá! Oh, corno! Vai! Pode ser de volta ou não? Cara! Ponte que partiu. Qual o seu problema de subir aí. Tá, morreu. Eu volto na bandeira para renascer vocês. Ponte o caminho. Ah, porra! Ah, porra! Tá, vá, morre logo! Boa! Boa! Aí, ferrou. Moleque, eu devia ter vindo com a menina. Aí. Ok. Ok. Isso aí. Aí sim. Aí sim. Aí. Boa. Boa. Show de bola. Então conseguimos aqui. Boa. Venham. Ou seja, tem que ter os três juntos senão a porta não abre. Chegamos a uma nova bandeira. Nova bandeira. Toca dos caracóis. Olha quantos caracóis. O jogo tem um gráfico muito bonito. E os jogadores podem pular nos caracóis para subir. E é isso meus amigos do canal Rodolfo Clash. Gente, mais uma vez muito obrigado a produtora por ter cedido para a gente poder fazer o teste desse jogo lançado em 29 de junho de 2020 da Biduba Version Desenvolvedora e Distribuidora. É um jogo de ação, aventura, de plataforma, com puzzles, onde você vai jogar com esses três aventureiros de forma a revezar entre um e outro resolvendo o quebra-cabeças desafiadores num visual muito bonito. O jogo está disponível na Steam e em outras lojas. Então nesse game vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Você conheceu a primeira hora desse jogo.